Música Moradores do município de Senador Guilmar querem de volta o nome de origem da cidade A polêmica é antiga, mas o movimento é novo e foi desencadeado pelo prefeito da cidade, Jamis Gomes que realizou durante o dia de ontem uma audiência pública para falar sobre o assunto A ideia é trazer de volta o nome Quinari Um plebiscito deve ser realizado para definir essa questão Qual a origem do nome Quinari? Pode ser de uma árvore aqui na quina, cujo chá é usado para baixar a febre Ou teria fonte indígena? Quinari significa águas límpidas A significação é uma discussão paralela? Na verdade a população se prepara para um plebiscito Vão querer mudar o nome do município, tirar Senador Guilmar e voltar ao nome de origem, Quinari Hoje nada lembra ou faz referência com Guilmar dos Santos No início da cidade, aqui tinha um busto, bem no centro da principal praça Ele foi arrancado, foi colocado no chafariz e hoje não existe mais nada Na verdade o que tem é a parte cultural Para onde você perguntar, a pessoa sempre vai falar o nome Quinari O Jornal da Cidade, as pessoas na rua, até a prefeitura assumiu Quinari Senador Guilmar, só na placa de boas-vindas A gente chega em Rio Branco, chega em outro lugar, as pessoas não se direcionam a Senador Guilmar E sim a Quinari, a terra do amendoim, e ela ficou conhecida como Quinari E eu acho que nós temos que mobilizar, chamar a população, chamar as autoridades competentes Para a gente discutir realmente, tomar um posicionamento que Quinari é melhor para nós Na década de 40, com a abertura da estrada C40, a vila Quinari começa a ser formada Em 1963, o então governador Guilmar Santos cria a cidade de Senador Guilmar Mas ela vai ganhar autonomia política só em 1976 A cidade tem o nome do político mais conhecido do Acre Mas as pessoas, 35 anos depois, continuam chamando Quinari Nos últimos meses, cresceu o movimento Pro Quinari Uma reunião entre o prefeito, vereadores, representantes de bairro e comerciantes Preparam uma ata O documento será enviado à Assembleia Legislativa com pedido de plebiscito Os moradores do município serão ouvidos Se mantém o atual Senador Guilmar ou volta a Quinari Para que se confirme, a gente precisa fazer todo esse aparato judicial E com certeza, democraticamente, nós vamos ter que ouvir a nossa comunidade A comunidade, na realidade, que vai decidir Se nós vamos permanecer com o Senador Guilmar Ou se nós vamos voltar a ser o Quinari Depois de ouvir a comunidade e se optar pela mudança Começa o trâmite burocrático Precisa-se de lei e várias mudanças em documentos E aí vem uma preocupação É saber até que ponto isso traz algum custo operacional para o município A questão do trâmite burocrático Uma série de coisas E tem que analisar até que ponto isso é interessante na questão da despesa para a cidade O grupo que conduz a campanha de mudança do nome Não quer deixar Guilmar dos Santos sem homenagem Na próxima obra, depois da mudança, com certeza será lembrado